Moradora do bairro Vila Formosa, na zona leste de São Paulo, Marina aprendeu desde cedo com os pais, com a escola e as aulas de dança no Centro de Defesa da Criança e do Adolescente, o SEDECA, a importância dos seus direitos. O ECA foi feito para proteger algumas crianças e adolescentes, ele fala bastante sobre os direitos, ele mostra os direitos que as crianças e adolescentes têm que fazer, como brincar, aprender, estudar, ter boas condições. Eles dão o direito para elas de poderem fazer coisas que uma criança realmente pode fazer, que é igual eu disse antes, que é estudar e brincar. E também eles fazem, eles ajudam as crianças que sofrem abuso, eles fazem elas mais seguras, eles deixam elas mais seguras. A organização participou da mobilização popular pela criação do Estatuto da Criança e do Adolescente em 1990, que mudou o modo de pensar a infância e a política. Antes disso, nós tínhamos um pensamento adultocêntrico da criança. A criança seria um adulto em tamanho minúsculo, mas só com as coisas perversas do mundo adulto. Então, na exploração para o trabalho, sem nenhum direito, sem reconhecimento de um ser que pensa, que é protagonista também da sua história, que é um sujeito de direito. E o que é o grande ganho que o Estatuto traz logo no seu artigo 1º? É a proteção integral. Toda criança e adolescente tem que ser tratada de forma integral, porque ela precisa de cuidados inteiros, psicológico, físico, social, espiritual, todos os cuidados. Não à toa, para ativista do direito da infância e da juventude, os 30 anos do ECA não devem ser só de comemoração, mas de resistência e enfrentamento, para vencer os desafios que ainda existem para tirar o Estatuto do Papel e os ataques do que ela chama de governo da morte. Os cortes de verbas para as políticas de moradia, na área da saúde, na educação, são retrocessos que nós não podemos aceitar. E ele está aí, mas nós não perdemos, nós temos que resistir, porque nós somos maioria. E temos, nós já experimentamos o que é poder dar certo. E agora, então, nós já temos paradigmas. Por isso que nós podemos ousar e fazer um enfrentamento mais forte contra esse governo que está aí. Eles podiam ajudar um pouco mais no bolso das pessoas, porque as pessoas não estavam conseguindo emprego muito fácil, principalmente nessa época de pandemia, porque foi sendo muito difícil, muito difícil. Mas as pessoas já não tinham tanto dinheiro. Aí chegou a pandemia, chegou o Covid e acabou atrapalhando muitas pessoas. Ajudando as crianças e adolescentes, eles também ajudam os pais dessas crianças, né? Ajudando as crianças e adolescentes, eles também ajudam os pais.